Olá aqui é o Everson tudo bem estamos em mais um especial de Natal e hoje eu vou te ensinar a fazer um panetone na airfryer Gente é divino essa receita e vocês não podem de forma alguma perder vocês tem que assistir esse vídeo de hoje Porque é muito muito fácil fazer panetone na sua casa e você não vai se arrepender deu uma olhadinha nos ingredientes Olha pessoal aí uma tigela nós vamos colocar cerca de 175 ml de água morna Farinha de trigo uma colher e meia de farinha de trigo tá E agora 15 gramas de fermento biológico aquele seco o instantâneo tá não é porroial viu gente Agora vamos dar aquele mexe-meche Olha gente misturou bem agora nós vamos deixar aqui cerca de 30 minutos tá até ele dobrar triplicar de volume essa nossa esponja Eu vou tampar agora aqui com guardanapinho e vamos deixar reservado por 30 minutos Olha pessoal nossa esponja já está pronta olha só como é que ela tá ó Olha pessoal a nossa batedeira eu vou utilizar aqui um batedor de massa média tá isso é muito importante Eu vou acrescentar agora cerca de dois ovos inteiros tá e 75 gramas de açúcar refinado Agora nós vamos bater bem esses nossos dois ingredientes por cerca de 5 minutinhos Olha olha pessoal vocês viram que formou um creme né ó Vamos dar mais uma mistura bem branquinha tá Agora eu vou acrescentar cerca de 1 quarto de xícara de óleo E cerca de uma pitada de sal Vamos dar mais uma mexe-meche nessa batedeira Olha já batemos agora o óleo Agora nós vamos acrescentar cerca de 350 gramas de farinha de trigo aos poucos tá Olha só a massa começou a ficar pegajosa Vamos acrescentar agora a nossa esponja E vamos colocar na quantidade de farinha aos poucos novamente Olha a nossa massa como ela tá elástica tá Eu só vou juntar essa farinha lateral aqui ó Olha a massa precisa ficar elástica para mim ela já tá no ponto tá Eu não vou acrescentar mais nada aqui de farinha Vocês podem ver que sobrou um pouquinho de farinha tá Cerca de uns 50 gramas aqui Porque já deu bom Então isso vai depender da umidade da sua farinha Se ela tá mais úmida ou não Então fica a seu critério tá deu ponto de elasticidade Pode desligar Agora eu vou acrescentar aqui cerca de 75 gramas de fruta cristalizada E 75 gramas de uva passa tá Se você não gostar de uma pasta não coloca viu gente E por último eu vou colocar cerca de Uma colherzinha de chá de essência de panetone tá É o suficiente Agora vamos bater mais um pouquinho bem levezinho tá só para misturar a nossa Agora eu vou tirar aqui a nossa massa ó Olha só para vocês verem um ponto Ela tem que ficar elástica viu gente é assim mesmo ponto tá Então fiquem de olho aí nesse ponto agora nós vamos colocar nas nossas forminhas tá Olha pessoal já separei aqui a minha massa do panetone vou utilizar aqui uma balança para pesar E agora eu vou utilizar aqui ó cerca de uma forminha de papel para um panetone de tamanho de 100 gramas tá Então aqui essa forminha para 100 gramas de panetone se você for utilizar uma forminha de 500 gramas vai render 3 panetones tá Isso aí depende da quantidade a gente não vai colocar 100 gramas de massa aqui a gente vai colocar 50 gramas de massa tá E assim você vai fazendo isso sucessivamente nas outras forminhas tá então não pode completar a forminha por inteiro Se não na hora de assar seu panetone vai cair tudo para fora gente vai ficar feio tá como reservando aqui vão fazer em todos os panetones Olha pessoal a minha receitinha rendeu cerca de 10 mini panetones tá cada um contendo 100 gramas Olha vocês podem observar que o meus panetones já cresceram tá ele só deixei por 30 minutos descansando Olha a diferença desse panetone ficou descansando 30 minutos e olha esse que ainda está em processo de fermentação né ele ainda vai crescer tá Então 30 minutinhos ele vai ficar assim pode colocar um paninho na parte de cima para não ressecar tá E agora a gente vai colocar ele na nossa AirFryer bom pessoal a nossa AirFryer já está aqui primeiro nós vamos pré-aquecer em 160 graus 3 minutos Prontinho gente já pré-aquecemos a nossa AirFryer agora o que nós vamos fazer eu vou colocar aqui cerca de 4 mini panetones tá Vamos colocar aqui na nossa AirFryer tá na nossa AirFryer mas antes disso antes de você colocar o seu panetone você coloca aqui ó uma colherzinha de chá de manteiga por cima Porque ele vai ficar bem douradinho gente vai dar um cheirinho incrível vai ficar magnífico tá Olha prontinho gente já coloquei os nossos 4 mini panetones a nossa AirFryer tá agora vou colocar aqui na nossa AirFryer agora a temperatura é 180 graus tá Vamos colocar por cerca de 15 minutinhos e já estará pronto o nosso panetone super super gostoso de Natal Gente já estava olha a gente nosso panetone que lindo olha que cor gente que dourado incrível que ele ficou Olha tá lindo 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 Amei gente vou deixar agora para esfriar tá olha que lindão olha gente os nossos panetones deu 10 panetones tá super assadinho Olha que cor linda desse panetone gente super super bronzeadíssimo né olha só que fofura gente lindo vamos abrir um para ver como é que ficou a textura Olha só que delícia Olha só que delícia Olha o nosso panetone gente olha super fofinho ó Maravilhoso viu Vamos experimentar agora essa delícia gente vocês viram que bronzeado o nosso panetone teve super douradinho super fofinho maravilhoso É muito fácil fazer panetone na sua casa a gente olha não tem mais mistério com panetone hein E olha mais uma dica básica se você não tivesse isso de panetone você pode substituir por raspinha de laranja e limão Que vão dar um super perfume do seu panetone vai ficar bem parecido tá Eu sei que é mais difícil de achar na época nessa época agora esse tipo de panetone então substituir pela raspinha de laranja e limão vai ficar divino também Agora chega de falação que eu vou experimentar aqui gente meu panetone Zinho Eu vou fazer um pouquinho já até abri outra aqui ó Ai gente que delícia isso aqui Olha olha isso aqui que fofo tá um mordidinho aqui ó Gente delicioso olha pode fazer nossa casa sem medo que tá ó cheirinho maravilhoso gente Se você gostou do nosso episódio de hoje clica aqui se inscreva no canal muito importante para nós Deixa aqui o seu like poderoso e compartilha com esse vídeo com quem você mais ama aí na sua casa viu Espero vocês até a próxima tchau tchau